O Jornal do Meio Dia está de volta e Mato Grosso é um dos principais produtores de etanol do país, ocupando o terceiro lugar no ranking de maior fabricante do biocombustível, ficando atrás apenas de São Paulo e de Goiás. E a estimativa para a próxima safra no estado é que sejam gerados mais de 5 bilhões de litros de etanol, o que representa um crescimento de 23% em comparação com a safra anterior. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio Dia a diretora executiva de uma entidade representativa das indústrias de etanol de Mato Grosso, Laís Sparvoli. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio Dia, só explicando o seguinte, essa entidade aqui que a senhora representa, o nome dela desde ontem é Bioind e substitui o Sindalco, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, é sempre uma alegria poder falar um pouco desse setor e essa mudança de nome, ela é fundamental justamente pelas inovações que o setor trouxe. O Sindalco passou 37 anos trabalhando, defendendo as causas do setor sucro energético, que hoje é chamado setor de bioenergia. E só para a gente começar a entrevista, Mato Grosso é campeão na soja, no algodão, na produção de carne bovina e agora ocupa um lugar de destaque no ranking nacional do etanol. Agora, para Mato Grosso, para a população de Mato Grosso, o que é que isso pode significar de positivo? Significa muita coisa de positivo. O que mais mudou no nosso setor, justamente foi a entrada do milho como matéria-prima da produção de etanol. Antigamente, a produção era exclusivamente vinda da cana de açúcar e aí nós produzíamos etanol e açúcar dessa moagem de cana. Com a inclusão do milho, a partir de 2017, nós tivemos a primeira indústria exclusivamente de milho em Mato Grosso. Em 2013, nós tivemos a primeira flex, que fazia tanto a produção de cana quanto a de milho. Essa moagem de milho aumentou. Isso traz industrialização para o estado de Mato Grosso. Com a industrialização, eu gero emprego. Hoje, o setor gera mais de 11 mil empregos diretos. Isso sem falar dos empregos indiretos e os induzidos. Nós estimamos em torno de 14, para cada emprego direto, 14 empregos indiretos. Então, que vão ser trabalhadores de transporte, trabalhadores do cultivo de milho, por exemplo, armazenagem de milho. E os induzidos, que são os de serviços. Então, quando você traz uma indústria para uma cidade, por exemplo, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, você traz renda, porque você aumenta o emprego naquela região, você aumenta a renda naquela região, e isso estimula setor hoteleiro, setor de serviços, compras, porque gera renda para a população daquele local. Laís, então, pelo que você está dizendo, Mato Grosso se destaca quanto ao etanol, especialmente a de vindo do milho. Ele é o campeão, 70% da produção de milho está aqui no nosso estado. No entanto, em termos gerais de etanol, devido a cana-de-açúcar ainda ter muita quantidade de etanol de vir da cana-de-açúcar, ele está em terceiro lugar, o nosso estado. Mas, futuramente, qual a tendência? A tendência é do milho realmente dominar a produção do etanol no Brasil? E quais as vantagens, por exemplo, em relação a questões ambientais e o aproveitamento do grão? Então, a questão ambiental, em Mato Grosso, ela é fantástica, porque nós utilizamos o milho de segunda safra. Com isso, a área que era soja antes e ficava parada, ou o produtor não tinha rentabilidade para uma segunda safra, ele passou a ter previsibilidade na venda desse grão. Esse milho é totalmente utilizado pela indústria. Então, na parte de amido, que é o carboidrato, ele gera o etanol, e o que sobra de fibra e proteína, ele é transformado no DDG, que é um farelo de milho proteico. Esse DDG é utilizado em ração animal. Então, o que nós estamos vendo hoje é que, além de produzir etanol, essa indústria está produzindo ração animal que está intensificando a pecuária de Mato Grosso. Se nós olharmos os números, nós somos o primeiro produtor de carne do Brasil, nós vamos verificar que nosso boi está sendo abatido mais jovem, por causa dessa alimentação. Então, nós estamos aumentando produtividade de carne, diminuindo a área de pastagem. Quando eu diminuo a área de pastagem, eu posso substituir por florestas, eucalipto, o bambu mesmo que está gerando biomassa para gerar energia para a indústria. Então, é um ciclo extremamente sustentável. Além dessa colocação espetacular aí no ranking da produção, essa produção também respeita o meio ambiente. Porque, como é um combustível que não é fácil, não é fóssil, né? Ele vai na linha hoje de preservar o meio ambiente para tentar proteger o planeta de um desastre. Exatamente. Em Mato Grosso, nós temos a melhor competitividade do etanol. Então, comparado com a gasolina, a nossa competitividade de etanol é a melhor do Brasil. Isso estimula o consumo e, substituindo o consumo de gasolina por etanol, nós estamos reduzindo a emissão de gás carbônico, o que faz bem para o meio ambiente. E a meta é bem ousada, né, Laís? Em dois anos, aumentar-se a produção, que já é muito expressiva, em 50%. E aí, ultrapassar os outros estados. Isso, de fato, está acontecendo? O setor tem tido incentivo e, com isso, toda a economia, como você colocou aí, 14 empregos indiretos para um direto. São vários benefícios, né? Sim. O governo de Mato Grosso fez um movimento muito importante para o setor, trazendo benefícios fiscais, o que fez essa indústria aumentar seus investimentos. Então, nós teremos, esse ano, a ampliação de uma usina em Nova Mutum. Isso vai dobrar a produção, a capacidade de produção dessa indústria. E uma nova unidade em Primavera do Leste, que deve começar a operar no próximo mês já. Com isso, nós vamos aumentar 1 bilhão de litros a produção esse ano. Para os próximos anos, o que nós esperamos? Que o governo federal também faça parte dele. O ano passado, nós tivemos muitos benefícios para o consumo de combustíveis fósseis. Isso segurou um pouco os investimentos. Mudanças também trazem um pouco de insegurança jurídica para o empresário. Insegurança jurídica também segura investimento. Se nós tivermos um cenário favorável, a tendência é que esses investimentos continuem e nós ampliemos ainda mais a nossa produção. E o consumidor que nos assiste tem uma pergunta, bem na linha popular, não é? Com tanto etanol assim, por que é que esse combustível não fica mais barato para a gente? De quem é a culpa, na opinião da senhora? Do produtor, do distribuidor ou do revendedor? Nós acreditamos que não existe um culpado. O cenário de produção de combustíveis tem vários impactos com vários cenários. Então, nós temos preço de petróleo que impacta, nós temos custo de mão de obra que impacta, os custos de produção, várias coisas são fatores para esse preço final de combustível. Só um complemento na pergunta, será que é do governo pela cobrança de impostos? É, redução de impostos sempre auxilia nos custos, não tenho dúvidas disso. Então, como eu mencionei anteriormente, o governo estadual está fazendo a parte dele, nós temos aí a política do PRODEIC, que tem estimulado tanto a indústria de Mato Grosso que cresce a ritmos de 20% ao ano. Então, se nós não tivéssemos estímulos desse tipo, não teríamos esse tipo de crescimento. E sem crescimento, não tem oferta, sem oferta o preço sobe. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu agradeço o convite. Obrigada.